Ainda estamos iguais ali na pressão, eu prendi igual estava preso aqui com a cinta, não é, o original dele não é, é aqui ó, o original dele é um ferro, não é essa cinta de CD aqui, CD de carro, mas deu para afastar o máximo que deu lá, não está muito longe, se eu for colocar perto aqui, não está encostado, mas está perto, o calor que isso aí irradia, essa mangueira não vai durar muito, se anda dando um taca então, aí que esquenta mesmo. Válvula unidirecional só temos uma né, vou usar ela onde? Cane eu já não tenho, então não preciso ligar, vou usar ela no anti-chama, também não tenho, não preciso nem usar, e as linhas de vácuo lá, tem que ser fechadas, se não for usar tem que ser fechadas, fecha uma e fecha outra, fecha com uma mangueira e um parafuso na ponta, tem que ser fechada, não pode ficar bem, aqui ela estava ligada como? Aqui essa mangueira aqui estava ligada ó, sensão de altitude, o carro vem, aspirando o ar, na fase aspirada, puxa, sensão de altitude, leitura dele vai ficar toda errada, porque ele tem que ler pressão atmosférica, ele vai dar uma depressão, pressão abaixo da pressão atmosférica, vai puxar, aí o carro está errado, bota a pressão de turbê que tem, está muito estranho, o cara está bem abaixo do, a pressão atmosférica do cara está bem estranha, está bem abaixo do nível do maio, aí, vem pressão de turbo, sobe a pressão de turbo, além do, 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 uma ATM, vem mais um, o cara fala, o cara está na altitude tremenda, e agora? O que o sensor vai entender? Até que estraga ele, joga óleo lá para dentro, jogando óleo, combustível, estraga o sensor, não é para trabalhar assim, é feito para trabalhar, pressão atmosférica, ar, atmosférica, o que você respira, é o que ele tem que respirar, não botar mangueira de vácuo para lá, então as duas linhas de vácuo, que seria câncer e boca de turbina aí, pode ligar uma na boca de turbina, que seria que ela vai pegar daqui, beleza, mas ela é para pegar do câncer, não tem necessidade, você pode isolar essas duas aqui, ó, fecha ela e fecha ela, bota uma mangueira, isso aqui tem um resto de mangueira aqui, ó, bota uma mangueira lá nela, uma mangueirinha como essa aqui, e bota um tampão, tá? Ok, beleza, dá para usar ela para relógio de pressão de turbo, só para isso dá para usar ela mais nada aqui, porque na altura do campeonato, e você pode fazer ainda assim, ó, vou tentar tirá-la aqui, peraí, pode fazer isso aqui, ó, não tem mais válvula indirecional, não tem o respiro de, não tem o câncer, não tem o respiro de óleo do cárter, não precisa ter mangueira na turvinha, tá aí, ó, fechou. Então, tempão aí já, perdeu alguma coisa, perdeu um pouquinho, mas é aquela história, né, não dá para colocar vinho novo em outros velhos, porque se rompem, isso é bíblico, e se aplica aqui também, para botar água com pressão em uma mangueira chechelenta, ela vai ficar vazando, olha aqui o tubo, tudo melado, ó, ó, por mais que eu aperte, ele vai estourando, já está tudo ruim, né, então não tem como, né, é mangueira nova aí, não tem nem, ah, vai corrigir o gato, gato você não corrige, está o gato, o gato está funcionando, beleza, não, o gato não está funcionando, aí é correção, né, corrigir o gato, não, remove o gato. A mangueira ali, ó, não aperta, não folga, tentei tirar, ela não sai, vai ficar aí, botei outra, apertei, já está úmido, está vendo, o, 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 está tipo, brotando no metal ali, está ruim, né, pelo menos parou de cair a pressão aí, ficou, deixar mais um tempo aí, depois funcionar o carro, deixar ele aquecer, esperar o ventilador, bateria tem que, foi, botei para dar carga, já estava velho, zerar a central e tal, o filtro, joguei fora, aquele filtro não vale nada aqui, é melhor andar sem filtro, que andar aquele filtro ali, é bom ter filtro, é bom ter filtro, mas que lá não presta. Tirei o para-choque para mexer, agora estou montando, estou vendo que essa espuma aqui, ó, não é desse carro, a espuma desse carro é certinho, encaixado, está errado isso aqui, esse aqui, ó, a fita de, que os lanterneiros usam, chapeador, então com certeza o chapeador que pintou esse carro, porque esse carro foi repintado, é nítido aqui, ele foi e perdeu isso aí, e colocou essa porcaria aí, quer ver como vai ficar esse para-choque preso aqui, pelo jeito que estava colado isso aqui, né, ó, devia estar assim, ó, pelas fitas aí, é para acabar, né, devagar, mas está caindo a pressão, e aí, ó, botei a outra pressadeira e continuou suando ali, né, vazando, achei mais um vazamento, aqui, ó, radiador, ainda fala que o carro não tinha vazamento, né, quase nada, aqui tem que arrancar o radiador, vou passar para ele, eu não sei se dá para ouvir, mas, ó, a experiência que eu tenho com esse carro aqui, farol e grade paralelo, nunca dá certo, pode lutar, se não for linha de montagem, CBE, Arteb, Rela, ou a marca que fez o seu carro aí, ele fica suado, fica amarelado, fica, enfim, não resolve, a grade é um plástico duro, seco, que você não consegue encaixar direito, que ela fica embeissada, eu consegui até alinhar o para-choque bem, levando enquanto que estão as guias quebradas e tudo, mas, é o que temos para hoje, na verdade, vou só botar as mangueiras, e vou esperar aqui, porque o dono fala desse radiador, tem que tirar o radiador, mandar trocar o castelinho inferior que está vazando, pode ser que apareça mais, mas, a princípio, é só isso, é um vazamento pequeno, mas existe um vazamento, intercúle, a mangueira, a mangueira lá, a válvula div, a mangueirinha dela, lá na borboleta, aqui, ó, essa trava aqui, a maioria não tem, estava só presa aqui, voltei ela para cá, ela é dessa forma aqui, ó, essa desenha fica assim, ó, presa certinha, mangueira de cima, mangueira da frente, ligação aí, como é que é a ligação? É essa daqui, de cima, vem lá da, da, o arce gate, isso, isso, e essa daqui, vem da mangueira pressurizada, ela pressuriza, e faz o bypass para o arce gate, para desarmar o arce gate, quando ele não precisa, joga o gás para a cara da turbina, e ela põe o gás de novo, chicote dela, cadê? É para estar para cá, para trás, chicote duas vias, vem pressão de turbo, pela boca da turbina aqui, nessa, nessa mangueira, não vem? Nessa, vem? quando chega em 0,4, a mola que tem aqui dentro, abre, e deixa passar para o arce gate, vem um carro, fala, não, o carro está tudo tranquilo, não é para abrir não, energiza e empurra, para que passe menos gás, e a arce gate abre menos, a pressão de turbo, vem até 1,4 de pressão, depois ela libera um pouco, é uma válvula, um potenciômetro, PWM, e aí ele fala assim, não, 1,4 está muito, eu vou tirar um pouco, 0,8, 0,8 ele deixa, e energiza e vai até o corte no motor, é isso que ela faz, então está aí ligado, mato ligado, esse tubinho, da, da, geringongonça ali, é ali, é aqui, aqui faltou uma, uma borracha que vai bem aqui, que prende essa, que prende esse, esse intake aqui na, na parede, mas não tem, está faltando, mangueirinha da, a div, que a div, da bove, está no lugar da div, a div está só ouvindo a conversa, e é aqui, encaixado, originalmente não é, procura não deixar em cima do bloco, cabeçote, porque, esquenta e derrete as mangueiras, está aí ligado, caixa de filtro de ar, sem filtro de ar, canister desligado, mangueira, isolada, e, tem essa questão agora, que deu vazamento, com o radiador lá embaixo, eu vou funcionar o carro assim, para ver o que vem de pressão, de água aqui, já completei um pouco da água, que vazou, para ver como é que ele vai comportar, e armar o eletro de ventilador, como é que ele vai funcionar, o dono está avisado, tem que mexer no radiador, aí fica a critério dele, a autorização é dele, dentro da joia aqui, tem pouco quilometrada esse carro, basicamente, aqui eu peguei a minha, ó, eu vou girar a chave, a bateria estava desligada, eu liguei agora, liguei agora, faz uma hora, girei a chave, vou esperar aí, 30 segundos, sem dar partida, só assim, e vou deixar aqui, a chave virar desse jeito, sem dar partida, sem pisar em nada, sem ligar nada, está ligado, tudo desligado, 30 segundos dessa forma, nesse primeiro ponto aí, estou acompanhando aqui, no contador, acho que já deu quase 30 aí, vamos ver, espera aí, pode passar um pouco de 30, não tem problema, agora eu vou voltar, vou esperar um pouquinho, girar mais uma vez, e vai mais 30 segundos nessa aqui, mensagem, o pau está quebrando o grupo aqui agora, esperar mais 30 segundos, para alinhar a borboleta, esse procedimento aqui, o que eu fiz, a bateria estava desligada, estava até carregando a bateria, então a memória zerou, ficou mais de 10 minutos sem bateria, ela zera a memória da, da ECU, o módulo carro, aí botei a bateria de novo, botei o polo positivo, depois negativo, apertei, bateria zerada, eu vim aqui, girei a chave dessa forma, 30 segundos, voltei, mais 30 segundos, desligando agora, e agora eu vou colocar, virar, e vou colar o acelerador no fundo, está lá, por 10 segundos, 10 segundos, até o fundo ali, segurando, pé trancado, no fim da assoalha, por 10 segundos somente, fiz aí, o que eu faço agora, solto o pé, do acelerador, não faço nada, desligo a chave, pronto, beleza, fiz o procedimento, agora eu vou dar a partida, o carro injetou, eu estou ouvindo a borboleta lá na frente, vou dar a partida, o carro pegou, o jólio apagou, lento estabilizado, o lento está baixo, o carro frio, ele está mais alto, e agora eu vou acompanhar, como é que ele vai se portar aqui, o lento está baixo, era para iniciar com a lenta mais alta, está liso, está liso, está certo, mas o lento está baixo, funcionando, barulhinho de tomada aqui, barulhinho de folhinha, esse cliquinho, cliquinho, a folhinha, ó, barulhinho feio, né, o rolamento é de fora, porque toda vez não fez esse barulho, então, depois que montamos a corrida, acessórios, então é o rolamento de fora, aqui ó, ou aquele do gado, que eu acho que é, o som está fazendo vindeiro, ou o outro aqui, deixar ela funcionando na lenta aí, até aquecer, eu quero ver que pressão que vem de água, eu sei que está baixando água aqui, né, e eu quero ver, como que ela vai se comportar, deixar ela não entra funcionando aí, até aquecer, ver que vai dar, spoiler, um out, o meu, e outro lá atrás, spoiler, 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 spoiler,